MÚSICA 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 Vai galera coração, solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração, diz que sempre a emoção A galera tá no fim, todo mundo animado, na festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, cumprindo a copadinha, o show é pra você liberar a energia Minha dica bom demais, todo mundo, um barulho É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, quero cuidar do titã E é que tá bom demais, todo mundo no invado É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, quero ouvir a multidão E é que tá bom demais, todo mundo no invado Todo mundo no invado É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração, quero ouvir a multidão Eu quero ouvir vocês nessa troca Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Muito